Pode parecer estranho o título desta mensagem, mas o que vamos falar não é sobre a beleza física, e sim sobre a beleza espiritual exigida por Deus para aqueles que querem fazer a sua obra. Para compreender melhor, vou convidá-lo a ler os versículos que apareceram neste vídeo, então entenderá o que realmente Deus tem a ensinar-nos. Lembrando que aquilo que ele falou com Moisés no passado ainda se reflete na nossa vida espiritual hoje. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcova, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Veja que nesta passagem bíblica, o Senhor proibiu que as pessoas com defeitos servissem como sacerdotes. Vamos então analisar estes defeitos mencionados na lista de Deus, deixando de lado a questão física e usando os olhos espirituais. Cego, não servia para a obra. Para sermos bons, servos, precisamos de ver com os olhos espirituais. Lembra-se do caso do servo de Eliseu, que entrou na casa a gritar e a dizer, Profeta, estamos cercados pelo exército inimigo. O que é que fez o homem de Deus? Orou e disse, Senhor, abra os olhos deste moço para que veja. E então, ele pôde contemplar os anjos de Deus, dando-lhe proteção. Por isso, um bom servo precisa ver as coisas com os olhos espirituais. Não pode ser cego. Coxo é aquele que manca. E quem manca, não andava ao mesmo ritmo do que os demais, ficando para trás. Portanto, Deus não poderá usar-nos se estivermos a cochear pela vida. Rosto mutilado refere-se como deve ser o semblante de alguém que deseja servir a Deus. Infelizmente, muitos ainda não entenderam que um sorriso no rosto e um semblante agradável valem mais do que mil palavras, pois as pessoas chegam à igreja cansadas e decepcionadas com o mundo, maltratadas pelos problemas e oprimidas pelo diabo. E às vezes, encontram servos, até mesmo pastores com a cara fechada, rancorosos e preocupados com os seus próprios interesses. Desproporcionado. Desproporcional. A pessoa que tem uma atitude exagerada no falar, no comportamento, no modo como se relaciona com a família e os amigos, na forma como se veste e etc. Causa escândalo. Pé quebrado. O que é que acontece com quem tem o pé quebrado? Não fique de pé, não é verdade? Existem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas têm o pé quebrado, não se firmam. Ou seja, estão aqui, depois mudam-se para lá, aparecem e depois desaparecem. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Mão quebrada. Quem tem a mão quebrada não consegue agarrar nada com firmeza. E a obra de Deus exige força de vontade e garra. Corcova. Lembre-se que aquele que faz a obra de Deus não pode andar de cabeça abaixo. Não pode estar curvado, nem por medo, nem por vergonha. Seja um obreiro aprovado e que não tenha do que se envergonhar. Anão. É aquele que não desenvolveu sua estatura. Assim são muitas pessoas que estão na igreja. Espiritualmente falando, são como anões. Pararam de crescer. O nosso olhar, o nosso semblante, devem refletir o Senhor Jesus. Você pode ser sério, mas não arrogante. Pode ser sorridente, mas não escarnecedor. Pode repreender, mas com amor, nunca com ódio. Elimine da sua vida a arrogância, a falsidade, a inveja, o medo e a inferioridade. O seu semblante ficará muito mais suave. O testículo quebrado, que é incapaz de se reproduzir. O bom servo é aquele que faz discípulos. Tem que ser reprodutivo, um ganhador de almas. Um bom servo atrai a atenção das pessoas e todos querem imitá-lo pelo seu bom procedimento. Diante dessas qualidades, é bom que você que deseja fazer a obra de Deus, ou que até já está a fazer, cuide bem da sua aparência interior, para que Deus possa usá-lo cada vez mais. Amém.